Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está assistindo o meu canal Eu me chamo Thiago Águia Então galera, esse tá sendo o primeiro vídeo do canal E galera, como o primeiro vídeo, eu vou estar mostrando a vocês Eu lavando o meu carro, que é esse aqui Uma Palio 2001-2002 E galera, esse vai ser como eu falei no começo É o primeiro vídeo do canal Eu criei esse canal aqui, não só pra trazer vídeo lavando o carro Mas como pegadinha, vlog e várias outras coisas Então vamos lavar o carro, vamos parar de enrolação Valeu, e eu vou mostrar a vocês aqui quando ele estiver finalizado E valeu, e tamo junto e fui! E aí A CIDADE NO BRASIL Galera, o carro tá lavado, o carro ficou zero, então, olha aí como que ele ficou, ó, vou dar só a palhinha pra vocês, o carrinho ficou massa, 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 olha aí, lateralzinha do bichano, ó, zero, zero bala. Então galera, se você gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo, vai deixando teu like, entendeu, se inscreve no canal, valeu, e mostra pra família que vai ter vários vídeos fera, valeu, vai ter vários vídeos aí, vários conteúdos, com esse bichão aqui, e outras coisas também, a gente vai trazer pegadinha, vou trazer várias coisas, valeu, tamo junto, valeu, falou, e é nóis, fui.